Olá amigos, estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo do processo do trabalho. E a partir dessa aula, iremos entrar no estudo do mandado de segurança. Mandado de segurança que tem aparecido em quase todas as últimas provas da OAB. Você tem que ficar atento a esta ação ao mandado de segurança. Nesta aula iremos falar da previsão legal e do cabimento. Onde está previsto o mandado de segurança e em que hipóteses é utilizada essa ação. O mandado de segurança tem previsão na Constituição Federal, por isso que é chamado de ação constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. É uma ação constitucional, é um remédio constitucional, cabível em qualquer ramo do direito. Está regulamentada pela lei 12.016 de 2009. Coloca aí na tela para você, está aí, olha lá, previsão legal, artigo 5º, inciso 69 e lei 12.016 de 2009. Volta para mim, mas quando é cabível o mandado de segurança? Em que hipóteses eu posso utilizar o mandado de segurança? Então anotem aí, vem para a tela, cabimento. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo de determinada pessoa contra ato abusivo de autoridade coatora, desde que não estejam parados por habeas corpus ou habeas data. Volta para mim, é exatamente a redação do artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Serve para proteger um direito líquido e certo de qualquer pessoa contra um ato abusivo, um ato abusivo de uma autoridade, uma autoridade pública que cometer um ato abusivo contra um indivíduo, violando o seu direito líquido e certo, caberá o mandado de segurança, quando não for aquelas hipóteses de habeas corpus e habeas datas. Habeas corpus e habeas datas também cabem no processo de trabalho, mas são restritas. Habeas corpus é para liberdade, habeas datas é no que tange direito à informação da pessoa. Se não for matéria referente à liberdade do indivíduo e a questões, a documentos da pessoa, é o mandado de segurança. O mandado de segurança protege direito líquido e certo. Lembrando, vem para a tela, o artigo 5º da Lei nº 12.016, de 2009, estabelece lá, não se concederá a mandada de segurança. Importante isso, porque isso despenca na prova. Olha lá, inciso 1, do ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de calção. Caberia mandado de segurança em relação ao recurso administrativo na DRT, pois não tem efeito suspensivo. Volta para mim, olha só, é a regra, tanto do item 1 do inciso 1 quanto do inciso 2, de que o mandado de segurança não serve para substituir um recurso. O mandado de segurança, ele só é possível quando não haja um recurso previsto na lei contra aquele ato. Então o juiz profere um ato abusivo, tem recurso contra aquele ato? Tem. Utiliza-se desse recurso. Então, eu só vou utilizar o mandado de segurança quando não tiver previsão legal, não houver previsto um recurso na lei. Ok? Olha o que está no item 2. E decisão judicial couber recurso com efeito suspensivo. Então, decisão judicial tem efeito, tem recurso, eu utilizo do recurso. No processo de trabalho é muito utilizado o mandado de segurança, porque aqui a gente sabe que as decisões interlocutórias proferidas pelo juiz não comportam recurso imediato. Então, se essa decisão interlocutória for um ato abusivo e violar o direito líquido e certo da parte, ela poderá utilizar-se do mandado de segurança. Por exemplo, nós vimos na aula de honorários periciais. Se o juiz condiciona no meio do processo, ele fala, o processo só vai continuar. Se você depositar os honorários do perito previamente, é uma decisão que viola o direito líquido e certo da parte de ter o seu direito à justiça. Então, cabe o mandado de segurança. Nós já vimos isso, é só um exemplo. Agora, sobre o cabimento do mandado de segurança, tem algumas súmulas do TST que você precisa conhecer também. E a primeira delas é a súmula 33 que está aí na tela pra você. Vem comigo aqui, olha lá. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Volta pra mim. É importante isso? Por quê? Porque o mandado de segurança não é um outro recurso cabível. Eu tenho recurso, da adesão do juiz, recurso ordinário. Recurso pro TST, acabou lá no TST, não tem mais nenhum recurso, eu não posso utilizar o mandado de segurança com mais uma via recursal. A ideia é, se tem a decisão, se transitou em julgado a decisão, esgotou todos os recursos possíveis, eu não posso me valer do mandado de segurança para criar mais um mandado, mais uma hipótese de discussão da matéria. Ok? O J do TST, o J92 também importante pra você, o J92 da SDI 2. Vem pra tela, olha lá. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda com efeito de ferido. Volta pra mim. Se há recurso próprio, eu tenho que utilizar aquele recurso próprio. Ah, mas esse recurso, ele não tem efeito suspensivo, eu só vou ter resultado dele, eu só vou receber lá na frente. Ainda que o efeito seja diferido, ou seja, jogado pra frente, não cabe o mandado de segurança. É uma adaptação ao texto da lei, porque a Lei nº 12.016, de 2009, ela fala do recurso sem efeito suspensivo. Só que no processo de trabalho, os recursos não têm efeito suspensivo. Então, por exemplo, no processo de trabalho, se eu interpor um recurso ordinário, esse recurso ordinário não vai ter efeito suspensivo. Cabe o mandado de segurança? Não, não cabe o mandado de segurança, porque a aplicação da OJ 92, ainda que o efeito seja diferido, eu não posso valer do mandado de segurança. É bom lembrar aqui que para obter efeito suspensivo para recurso, existe medida para isso, que é a ação cautelar. Lembra? Tratamos disso lá na aula de recurso ordinário. Eu interponho o recurso ordinário e para obter um efeito suspensivo a esse recurso, eu ajuizo no tribunal uma ação cautelar. Lembra disso? Pois é, é a súmula 414 do TST, importante aí pra você, a súmula 418 do TST, tudo bem? Então, é importante lembrar disso. Outro OJ, vem pra tela, OJ 99, mandado de segurança, esgotamento de todas as vias processuais disponíveis, transjugado formal descabimento. Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. Volta pra mim, é o que nós estamos falando aqui, que a ideia do mandado de segurança não é uma nova possibilidade de discussão. Se esgotou as possibilidades de recursos, não há por que discutir a questão por mandado de segurança. Tem que lembrar que transitou e julgado, eu só posso rediscutir a matéria por ação recisória, nas hipóteses do artigo 485. Ok? Mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, desde que não haja um recurso específico para atacar esta decisão ou para atacar este ato abusivo da autoridade pública. Tudo bem? Próxima aula a gente continua falando de mandado de segurança, vamos falar um pouquinho das condições da ação e da competência. Onde é que eu vou impetrar esse mandado de segurança? Quais as condições da ação? Tudo bem? Curte essa aula, compartilha com seus amigos e lembre no Facebook, Carlos Augusto Monteiro, curta a minha página que a gente continua a nossa conversa pelas redes sociais. Próxima aula te espero aqui para continuarmos o estudo do mandado de segurança. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho